Câmara em ação. Câmara de Codó adia votação de novo plano diretor. Por falta de quórum, durante a 25ª sessão ordinária, a votação do plano diretor foi adiada para a semana que vem. Os vereadores decidiram adiar a votação do projeto que atualiza o plano diretor do município, inicialmente prevista para a próxima terça-feira. O plano diretor, o próprio nome já diz, é o plano diretor, é o plano que vai dar o norte, que vai dirigir a cidade para os próximos anos, em várias áreas, na saúde pública, na educação, na infraestrutura, no saneamento básico. São planejamentos, são proposições para serem colocadas em práticas em benefício da população de Codó. Esse é o plano diretor e é importante em todo o município e é importantíssimo em Codó. Durante a campanha política, a sessão da Câmara, ela não para, ela continua. Continua a sessão da Câmara, normal, debatendo os projetos, debatendo as indicações para Codó, lutando pela população de Codó. De acordo com o vereador Domingos Reis, a votação do projeto é de grande relevância, pois uma das principais modificações do novo plano tem o intuito de organizar melhor a cidade em várias áreas, atrair mais empresas para o município e ampliar a urbanização e a verticalização da cidade. Se um trabalhador, normal, faltar o serviço, ele vai, logicamente, o patrão vai lhe dar a visa prévia, por justa causa. E aqui não pode ser diferente, nós somos trabalhadores. Respeito a opinião de todos os colegas, respeito o comportamento dos colegas, mas na hora que há uma lei aqui, ninguém pode ser acima da lei. Eu, que já sou idoso, tenho diversos problemas, mas eu procuro cumprir religiosamente a minha obrigação. Então, na hora do dia de hoje, por falta de coro, nós deixamos de aprovar o plano diretor do município de Codó. O plano diretor é importantíssimo para o município. O plano diretor é que vai lotar o município todinho. O presidente da Câmara falou sobre a importância de se deliberar sobre o novo plano e a presença dos edis para o bom andamento dos trabalhos, mesmo durante o período eleitoral. Hoje, por falta de coro, a ausência justificada de vários colegas vereadores, a gente não teve sessão aqui para apreciação das proposições, mas teve sessão para debates, teve sessão para discussões, que isso contribui muito no nosso município de Codó. Debates desde a área política até a área administrativa do nosso município e da necessidade da nossa população. Então, estamos juntos nessa luta, sempre trabalhando cada dia mais, frequentando as sessões. A luta dos vereadores nesta eleição vai ser retornar para essas cadeiras, né? Então, a gente tem que fazer valer a nossa presença aqui em trabalho em prol da população com a doença.